Pesquete Pesquete Chico Bueno Chica Buena Vita Buena La Dispositive Yo te espero a ti En la fiesta que hay adentro de mi corazón A donde voy en mi amor tú vas Durante todo el tiempo en mi amor estás A donde voy en mi amor tú vas Durante todo el tiempo en mi amor estás No hago más nada, ya no voy ni a la playa, ya Mirar em tu mirar é inigual Te abraço, te abraço Sem pensar o que pode passar Sem muito blá, blá, blá Vou a voar Aonde vou em dia, amor, tu vas Morando todo o tempo em dia, amor, estás Aonde vou em dia, amor, tu vas Morando todo o tempo em dia, amor, estás Não hago mais nada, já não vou ni a la praia Mirar em tu mirar é inigual Te abraço, te abraço Sem pensar o que pode passar Sem muito blá, blá, blá Vou a voar Como vai, como tá? Nunca, nunca, nega, tá Vem pra aqui, vem pra cá Vem se é como é que dá Pesquei teu pisca Sac, sac, saca Curva, curva Pesquei teu pisca Sac, sac, saca Curva Te are happy, sim Antes de ler de a ti Chico bueno, chica buena,IPA, BUENA Life is positive Eu te espero a ti É na fiesta que hai adentro de meu coração Aonde vou e meu amor tu vai, durante todo o tempo em meu amor estás Aonde vou e meu amor tu vai, durante todo o tempo em meu amor estás Não vou mais nada, já não vou nem a praia, já Mirar em tua mira, é sem igual, te abraço, te abraço Sem pensar o que pode passar, sem muito bla, bla, bla Aonde vou e meu amor tu vai, durante todo o tempo em meu amor estás Aonde vou e meu amor tu vai, durante todo o tempo em meu amor estás Não vou mais nada, já não vou nem a praia, já Mirar em tua mira, é sem igual, te abraço, te abraço Sem pensar o que pode passar, sem muito bla, bla, bla Voy a volar Tchau, 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 t Tchau, 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 tchau.